PX7H1706, uma estação aqui do Recife, o bairro é Cajueiro, operador Elvis, emitindo e operando com o equipamento Icon 756 Pro, com antena 5 oitais de onda, tá bom? E o Suárez está fazendo um videozinho aí, recebendo aí a minha transmissão com o equipamento dele, é um TS450S, o que ele usa, um raidão aí, a minha transmissão, vou ver depois aí o vídeo que ele vai mandar pelo zap, logo após vou estar postando esse vídeo aí no Youtube, né? Pra que pessoas, né? Que tenham curiosidade em saber aí, pesquisa, né? Compre equipamentos de radiocomunicação, né? Saber como é que a estação do Suárez está recebendo por aí a minha transmissão. Ok, finalizando por aqui, deixando um abraço a todos aí do Youtube.